O novo governo do primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, é o reflexo dos desejos do presidente Emmanuel Macron, nem à esquerda nem à direita. A mistura de cores políticas é o cumprir da promessa de Macron para superar a divisão entre esquerda e direita. Depois de ter feito o conservador Edouard Philippe membro do Partido de la República, seu primeiro-ministro, no início da semana, Macron escolheu Bruno Le Maire, um pró-europeu de direita, também republicano, como ministro da Economia. Jean-Yves Le Drian, ex-ministro socialista da Defesa e amigo do ex-presidente François Hollande, foi nomeado ministro dos negócios estrangeiros e da Europa. O socialista Gérard Colombe, presidente da Câmara de Lyon, é o ministro do Interior. O centrista François Bayrou, líder do Partido Modem, foi nomeado como ministro da Justiça. Da sociedade civil vem o ambientalista Nicolas Hollande, foi nomeado como ministro da Ecologia. Ao tornar-se presidente sem o apoio de um partido tradicional, as nomeações do governo fazem parte de um delicado equilíbrio que Macron tem de conseguir para o seu república em movimento antes das eleições legislativas de meados de junho.